Vamos agora, o que que é? O Consta tá conectado, então Zuzu, Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, fala Consta! Como é que tá, bichão? Tudo bom, turma? Como é que cê tá? Triste, preocupado, apreensivo, angustiado, indignado, revoltado, que nem todo brasileiro decente. Que te deixou mais triste, a seleção saindo ou o Haddad como ministro da economia? Não, dane-se a seleção, isso aí é uma coisa... a gente corre atrás e o Tite é um fracasso, né? Uma postura covarde, lulista mesmo, né? Postura de lulista. Mas a... e o bolsonarista, por acaso, fez sua parte, né? Marcou um gol sem ângulo, difícil, né? O garoto, o menino, o Ney. Mas vamos falar de coisa séria, né? Eu fico impressionado, Zuckman, com o grau de negacionismo de alguns tucanos, de alguns pseudo-liberais, da turminha do mercado, né? Agora você abre lá o Estadão, você vê a entrevista do Henrique Meirelles no próprio Jornal da Manhã, na Jovem Pan, né? Eles falando assim, não, agora vamos aguardar a equipe técnica. Pô, o cara já colocou o Haddad no lugar do Paulo Guedes. Atenção, o Suderge informa, sai Paulo Guedes e entra Fernando Haddad. Aí a turminha tucana vira e fala assim, opa, calma, não podemos criticar, vamos ver que de repente ele vem com uma equipe técnica. É impressionante o grau de negacionismo dessa turma. O Lula não apresentou o programa de governo durante a campanha, mas deu indícios de que nada tinha aprendido com o passado, né? Que queria furar o teto, que agora estão conseguindo a toque de caixa no Senado, que é um antro, né? Já passou e antes era a PEC fura teto, a PEC da irresponsabilidade, a catástrofe. Agora passou a ser necessidade. Se não aprovar a PEC, o Brasil para. Quer dizer, é um negócio patético e o papel da imprensa corrupta, concordo com o Marco Antônio, corrupta assim, né? Que fica aplaudindo esse tipo de coisa. Então, eles, o Lula deu todos os sinais, né? Ia revogar a lei trabalhista, voltar com o imposto sindical, parar as privatizações e usar a estatal para suas finalidades espúrias. E a turminha tucana do mercado fingindo que não, o Lula é um cara normal, vamos assinar a cartinha, vamos salvar a democracia. Vamos salvar a democracia. E aí agora eles estão vendo que vai vir a turma toda, que a frente ampla não passa da frente do PT, né? E eles estão assim, não, calma, de repente vamos botar lá o Bernardo Api na equipe do Haddad, então tá tudo bem. Vamos dormir tranquilos. Vamos botar o Aloysio Mercadante no BNDES ou na Petrobras? E só essa possibilidade faz a ação de espencar mais de 3%, mas tá tudo bem. O Mercadante, quem é, né? Procurem um vídeo no YouTube, dele no Plano Cruzado, indo lá bancar o fiscal do Sarney e dizendo assim, é, tem que congelar os preços mesmo. Enquanto a Maria Conceição Tavares estava chorando de emoção com aquele plano, ele estava aplaudindo. Aí vocês vão falar assim, pô, um troço de 30 e tantos anos atrás, ele demonstrou algum arrependimento, algum aprendizado ao longo desse tempo? Não, ele continua o mesmo. Então, eu fico impressionado com essa turma, vendo tudo o que tá acontecendo no país e ainda manter alguma esperança de que a coisa possa dar certo. Quer dizer, quem são os negacionistas? É essa turma que se recusa a enxergar o PT pelo que ele é. Agora, é muito triste a gente ver essa realidade e vir junto com essa sensação de impotência. É sério que isso vai acontecer? É muito triste isso. Então, assim, de novo, o Emílio, o Zucco, a vida continua, a gente não pode... Sim, segue o bonde. Mas me fala uma coisa, rapidamente, desculpa, Emílio, só sobre esse assunto. Por que você acha que os liberais, a turma da Faria Lima, resolveu agora levantar a mão? Não é tarde? Você acha que foi inocência? Ou eles se decepcionaram por algum motivo e qual seria esse? Não, é uma mistura, né? Quando eu escrevi o meu Esquerda Caviar lá, uma década atrás, a gente faz esse mapeamento. Por que alguém bem-sucedido em algumas áreas e tudo consegue parecer tão idiota, né? E aí a questão é, alguns adotam uma visão estética de mundo. Se o Lula falar bonito no ouvido, leva uns três ali, rapidinho. Então, assim, é um negócio impressionante. É uma visão estética de mundo. Alguns ali, o caso do próprio Henrique Meirelles, me parece vaidoso, que nem um pavão, né? Eu acho que alguns ali achavam que podiam ser eles os indicados. Então, ali era uma coisa de interesse pessoal, de poder, né? Outros, de fato, são muito cegos, do ponto de vista ideológico, né? Então, é uma mistura de tudo isso. Ingenuidade, ambição, cegueira ideológica. Agora, é espantoso. É espantoso você ver essa mesma turma subindo a rampa. O Brasil num filme de terror em câmera lenta. Você vendo onde isso vai acabar, né? E mal. E uma turminha que é supostamente esclarecida, bem-sucedida, brincando de analisar. Não, calma, precisamos de tempo pra analisar o que vai vir do PT, do Haddad. O PT, ele consegue premiar o fracasso. Quem é Fernando Haddad? O pior prefeito que a cidade de São Paulo já teve. O ministro da Educação mais medíocre que já teve. E um derrotado nas urnas. Aí o PT vai lá e dá a chave do cofre pro cara. O cargo mais importante. Sai Paulo Guedes, entra Fernando Haddad. Quem é que pode estar tranquilo? Quem é que pode comemorar um negócio desses? E a Helena Landau e companhia, eles queriam exatamente isso. Diz que defende o livre mercado, a privatização, mas quer enxotar o Paulo Guedes de lá, que tinha total autonomia do presidente Bolsonaro pra gerir a sua equipe ultra técnica, e colocar no seu lugar o poste do Lula, o Fernando Haddad. E tá na expectativa de se indicar um ou dois nomes técnicos, tudo vai dar certo no Brasil. Eles são palhaços. Eu não sei qual é o motivo, se é ingenuidade, se é golpismo, se é cegueira ideológica, é oportunismo. Eu sei o seguinte, são umas bestas quadradas no que diz respeito à previsão. Então por que a imprensa continua convidando eles? Não vamos ouvir o que o Armínio Fraga tem a dizer do futuro do Brasil. O Armínio Fraga fez o L, meu chapa. Eu não quero ouvir mais nada dele, sobre nada. Se ele quiser conversar comigo sobre música, jazz, ele tem filho que toca instrumento, tudo bem. Agora, sobre economia, sobre política, alguém que fez o L, quem fez o L não merece respeito mais, acabou. É cúmplice disso que vai vir aí. O Consta, porque é o seguinte, eu entendo o que você tá falando, o elenco, o elenco é muito ruim, né? O elenco é muito ruim. E não tem outros nomes. Se você pensar bem, não tem outros nomes. O que os caras tão falando? O Sami falou, ah, eu torço pro nome técnico. Não tem. Veio, veio quem? Veio, o Jaiminho. O Jaiminho. Dois meses depois. Veio o Jaiminho, agora vem o outro lá. Porque o Lula, ele escala, ele escala a seleção dele, não é pra melhorar a economia, né? É pra fazer governador, é pra manter politicamente a bagaça. Então a gente tá falando do Flávio Dino aqui. O Brasil inteiro tá falando do Flávio Dino. Que puta, é outro cara aqui. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Comuna, PCdoB. E no caso da economia, ô Emílio, ele precisa controlar o cofre. O ministro da economia é o cara que diz não. Sim, sim. É o cara que dá notícia ruim pra governadores e ministros. Sim. O Lula não quer isso. O Lula quer que ele comande o cofre pra poder dividir o botim e beneficiar os seus apaniguados, os seus comparsas. É isso. Então, mas isso é uma coisa que a gente tem que ficar ligado também, porque os caras, os canhoteiros são, os canhoteiros são malaco. Por exemplo, o que o Lula tá fazendo agora, ele fez com o Fernando Henrique. Que é o quê? Falar que o país tá numa desgraça. A conversa dele é uma coisa. É que o Brasil tá quebrado, sendo que o Bolsonaro tá entregando tudo no azul. Não tem o que falar de economia. Não tem o que falar. Você pode pegar qualquer índice. Outro dia o argentino veio aqui, o Segre veio aqui. Porra, se você puxar aqui, qualquer coisa do Brasil, tá saindo bem. Só que ele tá com essa conversinha dele, que o Brasil tá quebrado e a gente tá vendo a carreta furacão. Toda hora vem a carreta furacão. Falar, isso aqui tá uma desgraça. Uma dívida pública enorme. Não tem vacina pra gripe aviária. Não tem isso. O Brasil tá no esgoto. Que é o quê? Que é pra enganar os trouxas. A narrativa. A velha narrativa. Mas você tem dúvida que vão contar com a velha imprensa como cúmplice nessas narrativas? Lembra que aquela mocinha lá da CNN falava despiora os... Infelizmente tem que dar boa notícia econômica. Eles torciam contra. E tudo que era positivo não era mérito do governo Bolsonaro. E tudo que era negativo era a responsabilidade dele mesmo tendo uma pandemia e uma guerra que eles ignoravam. E o lockdown que eles defenderam e o Bolsonaro não. Agora vai inverter o sinal. Agora tudo que acontecer de ruim com o Brasil não é culpa do Lula e dessa equipe de mequetrefs oportunistas que ele tá colocando. E tudo que acontecer de bom como aconteceu no começo do primeiro mandado dele lá atrás que o Henrique Meirelles se vangloria até hoje de ser o responsável por isso junto com o Palocci que tá preso. Era o fator China era a China bombando as commodities bombando e o Brasil jorrando dinheiro pro Brasil. Então eles são muito desonestos muito desonestos. Agora tá dada tá dada a catástrofe. É iminente. Vai. Já começa antes. Antes deles assumirem. Então a imprensa vai preparar a narrativa agora. Nada vai ser responsabilidade do Lula. É tudo herança maldita. Mas agora não é 2002 é 2023. Exato. E mudou muito o jeito das pessoas se comunicarem. Exato. E mudou muito o esquema. Essa é nossa vantagem viu Consta. Não tem só Rede Globo e Folha de São Paulo não. Agora tem um monte de veículo tem Jovem Pan tem os outros que também estão entrando aí. É outra história agora. Não vai ser com essa moleza não que vão tomar nosso dinheirinho.